na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede a todo entendimento humano. Eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz Natal, um ano de 2023 cheio de paz, cheio de alegria, cheio de prosperidade. Que bênçãos copiosas dos céus possam ser derramados sobre a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com vocês no que está escrito em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de números 9, versículo 6. Diz o seguinte, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glória a Deus. Amados irmãos, eu gostaria de expor a minha opinião sobre as festividades de Natal. O dia 25 de dezembro é em todo o mundo cristão, celebrado como o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Eu também ouço muitas críticas a respeito desta comemoração. Inúmeros trabalhos em todas as redes sociais apresentam exaustivo estudo sobre o dia 25 de dezembro. E todos nós sabemos que o dia 25 de dezembro não foi a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. 25 de dezembro comemora-se, ou comemorava-se, uma festa pagã. É isso que vocês vão encontrar. Tem inúmeros estudos que vocês vão encontrar, pastores de renome, pastores famosos. E eu só quero externar a minha admiração, o meu respeito a todos estes. Jesus não nasceu, eu repito, em 25 de dezembro. Esta data, nós sabemos, comemora-se o Deus Sol. Este pinheiro é uma referência ou uma homenagem a Tamuz. Nós sabemos a história. Se alguém for procurar no Google, nas redes sociais, vocês vão encontrar diversos estudos refutando as festividades natalinas e provando biblicamente que 25 de dezembro tratava-se de uma festa pagã. E eu concordo. Eu concordo. Mas eu quero também aqui expor a minha opinião. E não vou fazer aqui um exegésio, estudo detalhado, porque vocês já têm de sobra se quiser pesquisar nas redes sociais, no Google, sobre esta data. Nós sabemos que as festividades referiam-se a Deus Sol. Nós sabemos que era impossível Jesus ter nascido em 25 de dezembro, mas subentende-se que foi entre os meses março e abril. Mas ninguém tem uma certeza. então por que comemorar no dia 25 de dezembro? Preste bem atenção. Como nós não sabemos a data, escolheu-se uma data aleatória. Nós não sabemos em que data nasceu, escolheu-se uma data aleatória. Isso acontece com tantas pessoas, com tantas pessoas ilustres, que se escolheram uma data para comemorar o nascimento dessas pessoas. E o mesmo aconteceu com Jesus. E coincidiu porque um empreendedor romano resolveu colocar esta data. Tudo bem, concordo com essa parte. Concordo com as discórdias, mas eu quero frisar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os irmãos salvos na pessoa bendita de Jesus, não estão fazendo homenagem a deuses nem a demônios. Estão fazendo a homenagem a o Senhor Jesus Cristo. Escolheram o 25 de dezembro para festejar o seu nascimento porque nós não sabemos a data exata. Porque é importante, amados, não é o ritual, mas a essência. O que é que está no seu coração? O que está no seu interior? Qual é o nome que aparece nas festividades? Não é do Senhor Jesus Cristo? Então louvamos a ele nesta data. Eu louvo a Deus quando você diz, mas a festa é pagã, é de demônio, graças a Deus, porque nós tomamos o que era adoração a demônios e entregamos para Jesus. Mas este pinheiro é uma homenagem a tamuz. Glória a Deus porque nós tomamos de tamuz e entregamos para Jesus Cristo. Toda a glória que era para os deuses e demônios entregamos para Jesus Cristo. E isso que é importante. O importante é a essência. O que é que você está adorando? No interior dos crentes, a menção se faz ao nome de Jesus Cristo. Então, nós tomamos os enfeitos, tomamos as bolinhas, tomamos os presentes, tomamos a árvore e entregamos para Jesus Cristo o único merecedor de toda glória e toda adoração. porque se nós formos pensar bem, não é somente com o Natal que se faz isso que ninguém percebe. Tantos rituais que foram copiados de cultos pagãos e estão dentro da igreja. As notas musicais de muitos hinos da nossa arpa cristã é a mesma nota de música do Oeste americano. E agora é pecado? O importante é a essência. Para quem você está direcionando a adoração? Se é para Jesus, pouco importa a forma ou rito ou a maneira, pouco importa. O importante é que você está entregando para o Senhor Jesus Cristo. Então, Feliz Natal para todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém?